Fala moleque, a geração gamer chegando com mais um vídeo da nossa Master League no Bombapete 2023 E vocês já podem ver que na tela sim mano, é o jogo da volta das semifinais da Libertadores da América no Allianz Parque Lá no Maraca a gente bateu o Palmeiras por 1x0, jogamos por um empate, mas estamos com desfalques importantíssimos Um vocês viram no último episódio, o Gabigol está lesionado, o Pedro vai para o jogo e lá na lateral esquerda o Felipe Luiz está suspenso A gente não tem outro, não contratamos ainda e quem vai para o jogo meu irmão, Davi Luiz improvisado nessa lateral E ainda não temos a estreia do Cavani, ele estreia só na próxima temporada ou no final da Libertadores quem sabe Vamos lá para o jogo, detona o botão do like, se está uma da série favorita, Bombapete você não vê todo dia no Youtube Um canal com mais de 300 mil inscritos fazendo essa série, tem que dar moral mano, fortalece que está insano Bomba E se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga lá no Instagram, obrigado de coração mesmo mano Vocês abraçaram essa série, eu não acreditava que ia render tantas visualizações e curtidas da rapaziada Bora lá para o jogo, para cima do Palmeiras e me sigam lá no Geração Gamer 2 também, que tem uma série maneiraça Arrascaeta aí com o Bruno Henrique, Flamengo não vai ficar na retranca, a gente sempre joga como Flamengo na vida real Um time que não se acovarda, sempre procura o gol Bola no Everton, Cebolinha já encarou o primeiro e o segundo, eram dois mano, os caras estão focados ali na marcação do nosso punta e direita João Gomes, pegou essa, aí com o Mateuzinho, Everton, Cebolinha aí improvisado sempre né Uma vez que a gente tem o Bruno Henrique aqui, bola lançada para o Pedro, o passe não saiu bom do Arrasca Palmeiras vai para o ataque, a gente já está no foco ali, Vidal e o João Gomes fazendo a proteção da nossa zaga E Davi Luiz improvisado, faz o desarme, bola ali do Mengo, vamos lá Pedro, espera, ninguém vem cara O time não chega, só estava o Pedro ali, 5, 6 jogadores do Palmeiras Tem bola lançada aí nas costas do Davi Luiz, se ele como zagueiro já vai para o ataque, imagina como lateral Bola do Palmeiras, chute, nas mãos do Santos, é Mateuzinho, escapa da falta, vamos sair bola, Cebolinha e Arrasca O Cebolinha disparou, Arrascaeta já lançou, vamos Everton, chega junto, vai, o Arrasca passou de novo É bola para ele, capricha, Arrascaeta sobrou no BH, vai pintar, não pinta, ele estava impedido Mas saca só esse chute do Arrasca, tinha muito endereço e a bola do BH quase entrou Na verdade não era impedimento, né, era só o desvio, estava valendo tudo isso E a gente tem escanteio, Everton, vamos lá Cebolinha, a X passa para o cruzamento, olhou para a área, vai pintar, pintou bonito Olha o Cebolinha nele, esbate travado, bola para o Palmeiras, já está todo mundo do Flamengo voltando para recompor Disparou o Palmeiras com o Scarpa, vai sair livre, bateu forte, explode no travessão A torcida palmeirense não acredita, e a gente agradece ao travessão por não ter deixado essa bola entrar Limpa, mais uma boa jogada aí para o Arrasca, vai finalizar, mandou para o gol, Everton, defende Tem o Hendrick, olha o moleque, tocou para o Jorge Mateuzinho, afasta aí o Flamengo, venha para o contra-ataque, bola para o Cebolinha Vai chegar, chegou, vamos lá Everton, o corte para o meio, o quadrado X não funcionou E vai o Gabriel Menino, olha o moleque ali, Fabrício Bruno, está ligado, vamos, vamos, protege Não, vamos no carrinho, é arriscado, é perigoso, mas era a única opção para evitar o cruzamento Tem bola ali, Gustavo Gomes que está batendo, o cara que era para estar na área é o que bateu o escanteio Fabrício Bruno pega, e o Flamengo vai meter o contra-ataque, quem sabe, bola para o Pedro Já viu o Everton, está marcado impedimento do Pedro E o Hendrick vem disparando, vem para fazer, é gol do Palmeiras Hendrick, ele faz o gol da vitória aqui, está levando o jogo para a prorrogação Que pane da nossa defesa, está de brincadeira Vamos ver se a gente consegue mais um ataque, é saída rápida antes que o juiz apita O Palmeiras faz 1x0, está levando o jogo, mano, para a prorrogação Ou para os pênaltis, não sei como está a regra aqui nesse bombapete A gente cavou o escanteio, tem bola, hein Arrascaeta vai todo mundo na área, vamos lá Arrasca, no capricho Levantou essa Cebolinha, subiu, defesa do Palmeiras antes O jogo não acaba, o Verdão vem de novo, agora fim de papo E aqui temos prorrogação, sim senhores, é hora de fazer o que, mano? O Cebolinha não está fazendo nada, vamos de mini-míssel aleatório E temos o Luan Cândido também, eu estava viajando, né? O Luan Cândido é lateral esquerdo, ele estava recuperado de lesão e a gente não tinha visto Vamos sacar então o Davi Luiz E lançamento para o Hendrik Santos, sai bem do gol ali Pega esse nosso goleirão, saída com o Mateuzinho Limpou aí no Pedro, vamos chegar Arrasca Tapa é bom, hein, cara? Aparece o mini-míssel para incendiar o jogo Olha o Marinho, já ligou o turbo, chegou, rolou para o Pedro Ah, esperou no pé, Pedro, vai na bola, moleque Vamos Flamengo de novo Primeiro tempo da prorrogação já está acabando O Flamengo segue tentando, o Marinho foi desarmado Agora que é o perigo, né? Essa bola no contra-ataque Mateuzinho volta bem, tira daí, não brinca Balão para frente, Marinho não deixa ela sair Olha o mini-míssel, cheio de qualidade Acabou, né? Primeiro tempo já era Segue 0x0, não deu para o Palmeiras A gente amassou aí no primeiro tempo, né? Nas poucas chances, pouco tempo que teve A gente ficou com a posse de bola Segundo tempo agora Vamos manter aquela jogada De ir para a linha de fundo ou, de repente, tocar para o meio como agora Arrascaeta no Pedro, é agora Guarda, guarda Marinho, guarda Marinho Marinho, Marinho Mas o que é isso? Se botar uns três replays desse lance Essa bola vai entrar, moleque Olha o chute deles de canhota E vai lá, já deu tempo Juizão deu um minuto de acréscimo Vai, vai, vai Vamos BH Chega e toca para trás no Luan Cândido Tentou a finta o Luan Cândido Ficou na saudade E essa bola ali Vidal briga Vai terminar o jogo Vidal tenta Pedro também Pedro Tomou Vai de novo O Palmeiras está arriscando essa saída de bola Eles não dão balão E quase entregaram a paçoca E arreverteu o que o Andréas Pereira fez na vida real da última Libertadores Entregando o presente Mas fim de papo, cara Vamos lá então para os pênaltis Cinco chutes deles Cinco chutes nossos Mas quem fez um a zero É o Palmeiras Olha, a gente vai começar com o Pedro Tem o Bruno Henrique Marinho Arrascaeta E o Vidal para fechar Vamos lá, rapaziada Quem começa é o Hendrick Garoto Hendrick do Palmeiras Chutou no meio do gol O menino não O menino tremeu O Santos defendeu Aí a gente começa bem Aí o Pedro Um a zero para o Mengo Vamos lá, cara Vale vaga na decisão da Libertadores É o Gustavo Scarpanela Desloca o Santos Bate bem Palmeiras empata Mas a gente tem a chance agora com o BH de voltar Ficar na frente Aí o Bruno Henrique Bola rasteirinha O Everton ficou no meio Tentou adivinhar esse chute central Vamos lá, Zé Rafael Perde Não Bate bem demais 2x2 Terceiro pênalti do Flamengo Veio o mini-missil Vai sair Torpedo daí Cacetada nela Bola na rede 3x2 para o Flamengo É o Jorge ex-jogador rubro-negro Revelado do Flamengo O Santos adivinha o canto Mas o Jorge bate bem demais Agora é o seguinte, cara Vamos voltar a ficar na frente Arrascar Arrascar E se o Santos pegar Acabou, hein Pode ser o último pênalti Nantes vs Santos Vai que é tua, Santos Não, cara Palmeiras batendo bem Só o Henrique que finalizou no meio Vidal pode acabar com a palhaçada toda Vai lá, Vidal Vai lá, Vidal Acabou O Flamengo O Flamengo está na final da Libertadores da América Vidal converte e o Flamengo não perde um pênalti 5x4 foi o placar Jogo duríssimo Em pleno Allianz Parque A torcida do Palmeiras vai chorar Vai chorar E agora é o seguinte, cara Na próxima A gente vai colocar 10 minutos Quando for uma decisão Como foi essa E a final da Libertadores também 5 minutos passam rápido E a gente entregou a paçoca ali no gol do Palmeiras Quase, quase que a gente foi eliminado Agora voltamos ao Campeonato Brasileiro Vamos pegar o Inter Que é o sétimo colocado Ainda sonha com uma vaga na Liberta O G3 E a gente está muito ameaçado De perder essa terceira posição Para o Atlético Paranaense E para o Mineiro Notícia boa, hein Gabigol está de volta A gente não está utilizando aí o CR7, mano Por um critério de tipo Que ele está se aposentando Para não ficar apelativo Para a gente deixar mais difícil essa série Vamos lá então, rapaziada Bola rolando no Brasileirão E comenta aí se vocês realmente querem 10 minutos nas partidas importantes Até mesmo a da Copa do Brasil aí Quem sabe que todas são jogos únicos E de mata-mata Bruno Henrique está com ela Olha o Gabigol Está pedindo bola para o Gabi Perdeu o Gabigol Eu não acredito Caraca, moleque O passe para ele estava sozinho Ele chutou para fora E bola adiantada O Santos saiu mal Voltou e defendeu Salvou o Flamengo Então o Gomes pede para bater Porque essa bola é curta Aí o Vidal dorme Caraca, moleque Na hora do passe Vamos voltar time Mateusinho tira Briga, ganha O Flamengo está com ela Minimice Olimpo Na moral vai fazer o gol Defendeu Keiler Wanderson de novo E agora o Tapa no Arrasca Olhando aqui Não tem o jogo da volta então Então pai Então vamos cara Só vamos para a gente tentar chegar no Mundial de Clubes Vai para a decisão Flamengo vs River Plate E agora sim a gente vai ter que colocar 10 minutos Só olhando aqui O River passou para a decisão Eliminando o Boca 4x2 no agregado Vai lá mano A final é no Maracanã E reeditando a decisão de 2019 Flamengo vs River Plate Agora em 2022 Jogo único de liberta Agora com 10 minutos Para ter mais lances E ter mais perigo para os dois times A gente vem com o elenco formado 100% titular Gabigol voltou para a decisão E o River Plate tem um time carrasco demais Os árbitros da partida todos estão ali Everton Cebolinha se mantém como titular Mas o Marinho está doidinho para entrar nesse jogo Vamos ver o que vai dar mano Vamos para cima dos malucos E é isso Autoriza o árbitro Bola rolando para a decisão da Libertadores E esse bombapete tem Mundial Se a gente ganhar a gente já vai para ele Nas quartas de final Aí o João Gomes Já esticou ela para o Mateuzinho Vem Flamengo chegando Vamos lá Mateuzinho Limpa a jogada atrás Marcação Aperta ele Solta no Gabi Posição legal Aí o Cebolinha Olhou a rascaeta Vem para bater Arrasca Limpou agora Dá o chute Bola explodiu Voltou Mascado A defesa do River afasta Mateuzinho Um bolão para o Cebolinha Tentou o cruzamento Flamengo começa a 200 por hora Nessa decisão de Liberta Aí o João Gomes Perdeu Mais um Mateuzinho Já pegou o passe errado do River Gabi gol Chama o Cebolinha Vai Gabi Passa A bola é para ele Esticamos Mas o Gabi não chega a tempo Mateuzinho de novo na sobra Aparece ali no meio O D Arrascaeta Uruguai O Tentou Aquele cortezinho seco Marcação do River Tira João Gomes João Gomes Não dá bom Não dá bobeira Tirou ali no carrinho Mateuzinho de cabeça para o Vidal Agora tem um contra-ataque Ah velho O passe não saiu Lá no Felipe Luiz Marcação aqui A pelona No 6 estrelas Você pensa em tocar Já tem alguém tirando a bola Aí Mateuzinho Agora sim tem espaço com o Felipe Luiz Dele para o Vidal Flamengo desce Arrascaeta pediu Recebeu Já afintou Tocou Cebolinha para o Gabi O Cebolinha já está passando Mas o BH Quem está livre Recebeu essa bola Olhou Cruzou Aí vai direta Para o gol Toca na rede Para o lado de cima Aliás Para o cima da rede Já cobra escanteio Aí o Felipe Luiz O BH tocou Para o Cebolinha Bateu feio demais Bola volta Felipe Luiz Para encarar Felipe O passe no meio Tentando o Bruno Henrique Rodrigo Caio ganha Flamengo dominando as ações agora Olha o Felipe Luiz BH ficou marcado Ele limpa Tenta o drible Falta em cima dele Vamos bater ela rapidinho Já tem o tapa ali no Vidal Aparece o João Gomes O passera para o João River Plate no ataque Bola na área Dois contra dois ali Ganhou o cara do River Mas estava bem marcado Ficou difícil para ele Mas River Bola na área Tirou Fabrício Bruno A sobra é do Borre Santo Borre De La Cruz Fintou bonito Tocou para o Suárez Santos E antes dele também Um impedimento De La Cruz com ela Tocou para o Suárez Aí o River Vem Vem no perigo Tapa para o Enzo Pérez Jogou longe De La Cruz Olha o River De olho na jogada Outro cruzamento Só bola aérea eles estão E a cada momento Estão chegando mais Santos Borre Quase faz Primeiro tempo está terminando Segue 0x0 O Flamengo começou bem Depois deu uma apagada Não sei se os caras se cansaram O River está criando mais chances Na reta final do primeiro tempo Mas o Flamengo pode ter essa chance Olha o bolão Que o Vidal meteu ali no BH Marcação do Pinola Vai ficar na saudade sim Mano A veterano Sai daí BH toca para o Arrasca Vai pintar Arrascaeta Tenta achar espaço Aparece o Mateuzinho Vem 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 O Cebolinha apareceu Mas o Mateuzinho Não Puxa para o meio Acaba o primeiro tempo 0x0 E aquela de sempre Para incendiar esse jogo Vamos lá De Marinho River Plate No ataque São três ali Bola cruzada Bateu direto Para o gol Tentou surpreender o Santos Ali no contrapé Cara mano Tem que ficar ligado com esse time Bola aí para o Marinho Primeiro toque dele no jogo Aparecendo pouco A bola não está chegando também E o Arrascaeta E o Arrascaeta hoje não está inspirado Vai Felipe Luiz Tomou Bruno Henrique Dele para o Gab Vai que vai mano Só lança Caraca O passe não dá A jogada não flui João Gomes de novo Vai brigando Vidal Arrascaeta Bola para o Gab Vai Gabigol Para o Marinho É agora É agora Mini míssil Fintou Segue o lança Para Dá vantagem seu juiz Dá vantagem cara João Gomes Bateu aí com o Vidal Está passando o João de novo Nossa senhora Boa João Chegou o passe finalmente no Marinho Mini míssil Aquela boa Ai o jogo parece que trapaceia mano As jogadas não conseguem funcionar de jeito nenhum Sempre tem um cara tomando essa bola E vai o River João Gomes demais na marcação de novo Esticou ela para o Marinho Agora tem Vai mini míssil Parou ela O Arrasca pediu Recebeu Nossa Não chega Impressionante cara A gente tenta chutando Tenta griblando Mas a bola não chega lá nos caras Reta final do jogo hein Reta finalíssima da partida Mateuzinho Recebeu do Marinho Vai trazer ela Vamos levantar ela na área Ver o que acontece Tirou a defesa O Vidal Pegou a sobra E agora tem chute Forte Por cima Vamos lá Carrinho do Fabrício Bruno Errou Vai Felipe Luiz João Gomes João Gomes E agora No Arrascaeta O Marinho está livre Pediu Recebeu Mini míssil Vamos acelerar Essa jogada Marinho Botou lá na frente Olhou para a área Vamos de cruzamento Nossa senhora Veio atrás Sobrou para o Arrascaeta Arrascaeta Abre o placar Abre o placarro aos 80 e poucos minutos No cruzamento No cruzamento No cruzamento do Marinho Eu já estava xingando Marinho Achei que era para o Gabi Não Era para o Arrascaeta Que estava chegando Aí o goleiro colabora também Não pula no canto Marinho Solta a bomba Arrascaeta Aliás E está 1 a 0 Para o Flamengo 83 minutos Borré Vai encarar Volta com o De La Cruz Rodrigo Caio Sai dali Para dar bote Mano João Gomes também O River Chega Finaliza Longe Do gol Filho de meta Já cobrado Vai acabando o jogo A gente tem que segurar Essa posse de bola Lá na frente Mateuzinho Sabe muito bem disso E já vai disparar E vem trazendo ela Mateuzinho Vamos lá O River Está louco Está desesperado Mateuzinho Correu Cruzou Para o Bruno Henrique Bola no meio Para o Armani Já nos acréscimos Pode acabar agora Juizão vai dar mais um ataque O Flamengo recupera Marinho Para o Gabi Gabi Já tem um tavo Passa ali Para o Bruno Henrique Chutão para o meio Acabou A Libertadores É nossa Estamos no Mundial de Clubes O Flamengo Faz o River Plate Mais uma vez Sua maior vítima Em finais de Libertadores E que taça da Libertadores gigante Essa o Vidal Teve que fazer muita força Para levantar Aí o João Gomes Também pega O Marinho Quer todo mundo O Mengão Tá no Mundial No próximo episódio Já tem mano Quartas de final Do Mundial de Clubes Tamo Juntasso sempre Olha as cutscenes Como eram melhores Do que são hoje No PES Tem mais movimento Tem mais coisas Levando sempre em conta A qualidade Playstation 2 Tem os gráficos Muito inferiores Ao da nova geração Mas é isso mano Tamo Juntasso sempre E até a próxima Ganhamos muita grana Olha só Tamo junto Tchau Tchau Tchau